Olá, tudo bom? Aqui é o Conrado Adolfo, criador do método oito P's de alavancagem de pequenas empresas e nesse vídeo eu vou discutir um pouquinho sobre uma dúvida que muita gente tem, quando a gente fala comigo, muito empresário fala pra mim, Conrado, eu tenho um problema e eu não sei como resolver e o problema é o meu produto é bom, mas eu não vendo, meu produto é bom mas eu não vendo, como que eu resolvo isso? Bom, se você tem esse problema, presta muito atenção, produto, serviço, tanto faz, presta muito atenção nesse vídeo porque nesse vídeo eu vou revelar o segredo que tem por trás dessa frase, não tem nenhum segredo não, então vamos lá, olha só, as pessoas não compram, vamos falar de produto, mas pode ser produto ou serviço, tanto faz, ok? As pessoas não compram produtos, as pessoas não compram produtos, elas não compram, elas compram a oferta, peraí Conrado, como assim? Oferta, desconto, mais barato? Não, não, elas compram a oferta, o que é a oferta? É o que você oferece, é a offer, é a offer, é aquilo que você, é a tua palavra, é aquilo que você fala sobre o produto, eu gosto muito de velas perfumadas né? Eu tenho várias aqui no meu escritório pra, porque eu gosto de trabalhar com uma vela dessa acesa e aí eu fico sentindo aquele aroma e boto um chillout tocando aqui, um lounge e eu vou trabalhando, 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 então eu tenho minhas manias. Então imagina aqui uma vela, uma vela perfumada aqui, ok? E uma coisa é o produto vela, isso aqui é um produto, vela, tá aqui ó, vela, vela, ok? Isso é um produto. A outra coisa é como eu percebo esse produto, o que que me falaram sobre esse produto? Então por exemplo, eu lembro que quando eu fui lá na L'Occitane, que foi onde eu comprei essa vela perfumada, aromática né? Não sei se é assim que se chama, é, acho que é, e quando eu fui lá, a vendedora chegou e me falou, mas pra que que você quer essa vela? Interessante, primeiro P, pesquisa, eu já falei em outro vídeo, primeiro P, são os oito P's, os oito passos, primeiro P é pesquisa, quando ela me perguntou, pra que que você quer essa vela? O que ela tava me perguntando na verdade é, me fala alguma coisa pra eu conseguir vender pra você, é isso que ela tava me falando, pra que que você quer essa vela? Porque dependendo do que eu falasse, ela ia utilizar aquilo como um argumento, aquilo que eu falei, ela ia utilizar como argumento pra me devolver aquele argumento junto com um produto, de novo, ela perguntou pra mim, pra que que você quer essa vela? Você precisa dela pra que? Você tá procurando uma vela por que? Então ela tava procurando argumentação, genial, e é isso que você tem que fazer com o seu cliente, você tem que perguntar pra ele, tá, mas você quer esse serviço, esse produto, mas me explica um pouquinho pra que que você precisa dele, talvez eu posso te indicar algum outro que seja até melhor, ou é esse mesmo, não sei, isso é o gatilho da sinceridade, o gatilho mental, eu vou gravar uma série de vídeos falando de gatilhos mentais também, então, e eu falei, olha, na verdade quando eu entro pra trabalhar, quando eu vou pro escritório e eu fico ali, cara, deep, deep inside, eu fico ali mergulhado de uma maneira obsessiva, no trabalho, me tranco todo e fico lá em cima do projeto, eu gosto de criar um ambiente pra mim, porque eu sei que o ambiente é muito importante, o ambiente consegue te colocar pra cima ou pra baixo, é importante que você controle seu ambiente, tá, eu falo isso no inabalável, que é um curso que eu tenho, controle o ambiente, e então uma das coisas que eu sei que eu sou muito sensível é a cheiros, eu gosto de odores e uma outra coisa é a música, som, então eu coloco um tipo de música, um tipo de odor pra que eu já sei que é aquilo que faz com que eu trabalhe de uma maneira mais concentrada possível, eu tenho uma, eu tenho né, eu sigo uma playlist no spotify que é shillout and jazz minimalistic ou minimalism, eu acho que é esse, qualquer coisa eu falo aqui depois, a criação do ambiente, isso é muito importante, e aí eu expliquei pra ela que eu gosto de colocar a vela perfumada, ela falou, ah então, então, olha que legal, então você precisa de um odor que não seja muito forte, pra não ficar enjoativo e principalmente porque o teu escritório, qual é o tamanho dele? Fala, é relativamente pequeno, ah então você precisa de um odor que não seja muito forte, até pra não ficar enjoativo e como o ambiente é pequeno, eu aconselho que você leve essa ou essa vela, e ela me falou de duas opções, tinham lá umas sei lá umas 10, 20 opções, e ela me deu duas opções, por quê? Paradoxo da escolha, quer dizer, já falei isso em outro vídeo, quando você tem, ah ela podia me falar o seguinte, olha nós temos todas essas 25 velas perfumadas aqui, meu Deus do céu, meu pai do céu, como que eu vou escolher 25, vou ter que ficar cheirando daqui a pouco eu não sei mais qual é qual, que nem perfume, olha esse aqui, isso aqui é bom, e olha esse aqui, não, esse aqui é ótimo, olha esse outro aqui, não, esse aqui é bom também, olha esse outro aqui, tem uma hora que você não cheira mais nada, você está misturando tudo, ela me deu duas opções, genial, e quando ela me deu duas opções, eu cheirei uma, cheirei a outra, ah eu gostei mais dessa, já era suave, que era de fato que eu queria, e ela me perguntou, você gosta de aroma mais doce, eu não, eu gosto mais amadeirado, então alguma coisa de canela, ah então o melhor é você levar esse aqui, que ele é suave, o que que ela fez? Ela diminuiu a quantidade de opções para facilitar a minha escolha e ela com isso aí ela fez uma oferta, ela me falou, essa vela aqui, essas duas pelo menos, ela me apresentou jasmin bergamota, ela é suave, ela não fica muito forte, ela é de parafina, ela me falou, ela explicou o tipo de parafina, agora já não lembro mais, mas na hora fez muito sentido para mim, então aquilo que ela falou para mim a respeito do produto, não era o produto, era a descrição do produto, e não era descrição, vela com tantos gramas que dura não sei quantas horas, ela também me falou isso, mas ela me falou sobre os benefícios do produto e não das características do produto, também falou das características, lógico, só que ela falou principalmente dos benefícios, característica é aquilo que o produto é, benefício é aquilo que o produto faz por você, ok? São duas coisas bem diferentes, aquilo que o produto é, celular, nem sei quantos gramas tem, mas digamos que tenha, sei lá, 40 gramas, celular 43 gramas, 43 gramas, o que significa 43 gramas? Que quando você coloca no bolso ele não pesa, você quase nem sente que ele está lá, interessante, isso é um benefício, e com isso você pode, você não vai se incomodar, e ele tem aqui 5 milímetros, ou seja, você coloca no bolso e você não percebe que ele está lá e não aparece, logo você corre muito menos risco de ser roubado, por exemplo, interessante isso, isso é um benefício. Então, você vai fazer uma oferta, aquilo que você fala sobre o produto, nós chamamos de oferta, no método 8ps, isso aí vem do marketing direto norte-americano, vamos falar aqui do método 8ps, é uma oferta, o produto é diferente da oferta, o produto é diferente da oferta, produto é aquilo que a pessoa recebe depois que ela compra a oferta, oferta é aquilo que você fala sobre o produto, eu poderia vender essa mesma vela falando, olha, isso aqui é uma vela, isso aqui é vidro perigoso, porque às vezes pode quebrar, se tiver criança, pelo amor de Deus, não compra esse negócio, e ela é boa, o cheiro é meio enjoativo, tá? É, meio enjoativo, mas é boazinha, eu acho que você vai gostar, não sei, tem gente que não gosta, várias pessoas vêm aqui reclamar, devolve a vela, o inferno, estornar nota fiscal, é desgraça, mas cara, leva aqui que eu estou precisando bater minha meta, então só falta mais umas 10 velas e eu vou pegar o próximo trouxa que entrar e vou vender, você percebeu? É, foi uma oferta, foi uma oferta ruim, mas foi uma oferta, foi o que eu falei sobre o produto, só que essa oferta não vai vender o produto, o produto é o mesmo, é a vela de jasmin bergamota, é a mesma vela, mas a minha oferta foi péssima, essa oferta não vende o produto, mas o produto é o mesmo, então não interessa se o produto é bom ou não é, para que serve produto bom? para as pessoas falarem sobre o produto, não reclamarem, não voltarem, devolverem, comprarem mais de você, mas isso não tem nada a ver com a venda, pelo menos com a primeira venda, não tem nada a ver, as pessoas compram pela primeira vez, a primeira venda, porque ela gostou da oferta que você fez, não é desconto não, a oferta é aquilo que você fala sobre o produto, o que você oferece a ela, então ela compra a oferta e recebe o produto ou o serviço, de novo, de novo, ela compra a oferta, mas ela recebe o produto ou o serviço, você pode vender um notebook e entregar um tijolo, como já aconteceu por aí inclusive, não é verdade, você pode vender uma coisa simples e entregar uma coisa incrível, over delivery, entrega mais do que você prometeu, então a promessa é a oferta, aquilo que você promete para o teu cliente, a realização da promessa é o produto ou o serviço, aquilo que você de fato entrega para o cliente depois, não adianta o seu produto ser bom, porque isso não tem a ver com a venda, a venda não acontece por causa da qualidade do seu produto, mas como assim Conrado? Acontece sim, tem uma empresa que tem um produto muito bom e ela vende para caramba, mas não é por causa da qualidade do produto que ela vende, é por aquilo que as pessoas falam sobre o produto, é aquilo que o vendedor fala sobre o produto, é aquilo que sai no jornal sobre o produto, isso não é o produto, é o que é falado sobre o produto e o que é falado sobre o produto é a oferta, não é verdade? Oferta é o que você fala o seu produto, o produto é o que você entrega, ou o serviço é o que você entrega de fato depois, então para você vender um produto, ele tem que ter uma oferta boa, se ele é bom ou ruim é uma outra história, tem um produto bom, lógico, eu não estou nem levando em consideração aqui que você tem um produto ruim, seu produto ou seu serviço é bom, é legal, é bacana, entrega aquilo que promete, mas se você não tem uma oferta boa ele não vai vender, e aí muita gente chega para mim e fala o seguinte Conrado, o meu produto é ótimo, mas ele não vende, porque a sua oferta é ruim, é por isso que ele não vende, não tem nada a ver com o produto, trabalhe a oferta, trabalhe a oferta, uma outra coisa importante, a oferta, aquilo que você fala sobre o produto, ela é muito no final das contas muito emocionante, porque as pessoas compram pela emoção e validam a compra pela razão, ela compra pela emoção e valida pela razão, então a compra é pela emoção, ou seja, a oferta geralmente é mais emocional, se você sabe a diferença entre preço e valor, tem um outro vídeo que eu já falei isso, preço e valor, valor é aquilo, você deve ter visto isso em algum outro vídeo, eu falando né, valor é até quanto a pessoa topa pagar em um produto, preço é o preço do produto, é a etiqueta, então o valor é até quanto ela topa pagar, preço de fato é aquilo que o produto custa, se o valor for maior que o preço ela compra, se o valor for menor que o preço ela não compra, a oferta trabalha valor e o produto é preço, se você se concentra no produto, você tem que baixar o preço, se você se concentra na oferta, você aumenta valor e independente do preço, se o valor for maior, vende, ok? Essa é a diferença entre oferta e produto, Conrado meu produto não vende, mas ele é bom, o que eu faço? Melhora a oferta, se concentra nisso, tem vários outros vídeos aqui que eu já gravei, que eu vou gravar, eu vou falar sobre como melhorar a sua oferta, é isso que faz com que você venda mais, ok? Pensa nisso, se você gostou desse vídeo, compartilha, compartilha, manda para seus amigos, pega o link, joga pelo Whatsapp, sei lá, espalha esse negócio, porque a minha missão é fazer com que os pequenos negócios cresçam e deem vidas dignas para os seus donos, para os seus fundadores, eu tenho um pequeno negócio e eu sei a luta que é você conseguir fazer o negócio crescer, tem muito poucas técnicas para isso, são simples inclusive, isso aqui que eu estou falando, oferta e produto ou serviço, oferta e serviço é uma técnica, é um conhecimento que você tem que ter, então com algumas poucas técnicas que a gente consegue mudar esse país por meio dos pequenos negócios, ok? Então se você gostou compartilha, se tiver no youtube curte aqui, se tiver no facebook dá um curtir também, compartilha para os amigos para a gente colocar esse conteúdo no mercado, ok? Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!